Se enxogônia, eu nasci o telão do E tecamesa, te nasce a volta Já o tepirau, lobe de lau Tu tarmangau, manté a júqueres Chiro e loxete, pandavês Já o tepirau, lobe de lau Codo la Roma, vente manguento De narovesa, bonningerento Me cheguindo, se sim temerau Se sim temerau Chau, chau tepirau Chau, lobe de lau Chau, chau tepirau Chau, lobe de lau Chau, lobe de lau Chau, lobe de lau Chau, chau tepirau Chau, lobe de lau 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 Tchau, tchau.